Boa noite, boa noite, boa noite Tô esperando as coisas entrarem em ordem aqui Obviamente quem está assistindo a live Também assistir aos anúncios dos nossos patrocinadores Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, que eu acho que aqui não tá É, não tava Não tava no mudo Agora tem mais telas na minha frente, tá, gente? Tem mais telas na minha frente, tem novidades Estou esperando aqui a coisa atualizar mesmo E vou esperar um pouquinho Pras pessoas entrarem na live depois da popa granda Sabe a popa granda? Então, gente, popa granda Quem me conhece sabe que eu estou quase sem barba Não é mesmo? Hoje eu fui fazer barba Hoje foi o dia da autoestima Vocês conhecem o dia da autoestima? Porém, antes, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem Se tá tudo certo Se estão me ouvindo direitinho Daqui a pouco eu vou dar boa noite pra todo mundo, tá? Deixa eu pegar por aqui De repente a coisa funúncia Tiro o áudio Ah, muito bem Também temos 17 pessoas ao vivo Óbvio que eu quero mais Preciso de mais Pra gente Maravilha Tudo perfeito Como eu disse Deve estar tendo anúncio Para as pessoas, né? Pirim, pim, pim Vamos usar o boa noite, né, gente? Então, começando aqui dos primeiros Que entraram e comentaram Nelson, boa noite Maria Isabel Escus Boa noite também Maria Fernandes Obrigado, Maria Fernandes Por curtir a live E antes de eu continuar Só explicar aqui Eu tô no maior defumador Porque tá tendo um incêndio Na verdade uma queimada Aqui na cidade onde eu moro Tem fumaça pra todo canto Dentro do meu quarto Entrou fumaça Né? Eu tô cheirando de fumaça Lavei roupa hoje, gente Lavei roupa Tirei tudo do varal Porque não dava pra deixar Senão ia virar uma bagunça, né? Ia ficar bem ruim o cheiro Bagunça não Mas ia ficar bem ruim o cheiro Kátia Silva, boa noite Kellen Manoela Ornelas Dirce Rambos Uzu Crepaldi Solange Corrade Tânia Regina Soraya Cláudio Infante Raimundo Acosta Esther Garcia Manoela Ornelas Célia Cardoso Nominhos novos aqui, hein? Eusenir Vieira William Carvalho Ivanete Aguilera Jane Pompeu Tânia Regina de novo Ondina Regis Lira Manoela Ornelas Miriam Reynoso Acho que eu já falei Manoela Ornelas Enfim Luciano Tardivo de Lima Boa noite Eudeni Eusenir Berenice Valderes Márcia Alves Estão todos dados Boa noite Não é mesmo? Vamos esperar chegar mais gente Pra gente começar com novas funcionalidades Durante a live, né? Primeiro de tudo, gente Fiz a barbinha Vocês estão vendo minha boca Tem uns negócios de comida aqui Porque eu acabei de comer Hoje eu trouxe água Fiz a barba Cortei cabelo Então eu tô Tô feliz Maria Luisa Kacharovski Boa noite Fabiane Augusto Boa noite Pois é, gente Dei um chute agora na mesa aqui Mas eu deixei ela longe de mim Pra que isso não acontecesse E acabou acontecendo Então Normal O que que tá acontecendo aqui de diferente hoje Vocês vão ver Inclusive eu vou fazer um negócio Completamente diferente Do que eu já fiz até hoje Fabiane Augusto Acho que eu já dei boa noite Linda Azevedo Boa noite Vânia Jô, meu amor Boa noite Deixa eu já deixar o trem aberto aqui Senão eu me esqueço Né? A gente tem que deixar tudo pronto Não é mesmo? Bom Vamos lá, gente É o seguinte Eu Peguei meu computador véio Seguindo as dicas de um canal Chama Coisa de Nerd Tânia Serra Boa noite Seguindo as dicas de um canal Do Leon Que é o Coisa de Nerd Ele fala assim Como ressuscitar um computador muito antigo E deixar ele minimamente usável Nos dias de hoje Porque o que acontece Esse computador eu tinha ele Era com ele que eu editava Era com ele que eu fazia todas as coisas Ele não dá mais pra editar nele Não dá mais pra fazer essas coisas nele Porém ele tava aqui ocioso E eu falei Ah, eu quero fazer esse trem virar alguma coisa, né? E aí eu desinstalei o Windows Limpei o computador Tirei tudo de dentro dele E instalei o Zorin Que é um sistema operacional baseado em Linux Se vocês quiserem saber um pouco do que é o Linux A gente pode até fazer um pequeno Numa outra live Uma pequena observação sobre isso Mas Linux é um sistema operacional de código aberto Que tem a raiz Que é o kernel, né? Foi feita Por um cara que distribuiu Pra que qualquer um pudesse fazer o seu sistema operacional Então por isso que tem várias distribuições E uma das distros do... Distribuições, né? Do Linux É a Zorin Que é pra PC fraco Pra PC ruim Né? Então assim, gente Uma coisa que eu não conseguia fazer antes Naquele computador que tá aqui Estou olhando pra cá Vocês estão vendo É assistir YouTube Agora eu tô me vendo E posso usar agora Tchan, 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 tchan Sem travar a live Sem dar rolos Né? Sem fazer aquele rebuliço Posso fazer agora O uso De uma das funções Do chat É uma nova Nem tanto Mas Valério Oliveira Boa noite Ercília Alves Boa noite Tudo bem, gente Obrigado pelas perguntas de vocês Tá tudo certinho com o Zé Hoje teve terapia O problema da fala continua É imperceptível pra vocês Mas é sacrificante pra mim Porque assim, na verdade Eu faço um esforço muito grande Pra articular algumas palavras Né? Bom, a gente já tá com 42 pessoas na live Eu vou fazer A primeira pergunta Da nossa enquete Olha só que lindo, gente Vai aparecer no chat aí pra vocês Uma enquete Tá? Uma pergunta Cuja resposta é sim e não E é relacionada com o tema Da live de hoje Tá? Então Por favor, eu quero que vocês respondam A pergunta que vai aparecer Daqui a pouquinho aí Pra vocês verem E eu quero o voto de todos vocês Lembrem-se Eu sei quantas pessoas tem na live Tá, gente? Por favor, votem Faça essa gentileza para o Zé E aí eu encerro Ó Já estamos Já começou votando Já começou votando Já tem 7 e 11 Ó que maravilha Eu consigo acompanhar em tempo real Isso é muito bom, gente Eu gosto dessas coisas Já que o YouTube não me libera Mentira, gente Ele me liberou os stories As histórias, né? Inclusive eu queria muito Ter feito stories hoje Mas não rolou Achei melhor Não fazer assim no susto Fazer em outras ocasiões Pra testar mesmo Como que é essa Esse recurso também do YouTube E eu valeu demais Pelo que eu recebi de feedback Logo, logo Vai rolar, tá, gente? Vocês vão poder agradecer pra mim Financeiramente Até nos vídeos Eu acho isso maravilhoso Porque engorda a receita do YouTube E eu deixo De operar no vermelho Muito bem Já falei isso na live passada Não vou ficar me estendendo Sobre esse assunto E hoje Pra quem não me conhece Eu sou o José Lancelotti Dono e proprietário Desse modestíssimo espaço Que é o canal Tricotando com o Zé Tô aqui Imitando a Jane Viscardi Faz tempo que eu não assisto Inclusive preciso Atualizar os vídeos dela Porque daí Eu aprendo mais e mais E é isso que eu faço No YouTube, gente Eu uso o YouTube Como ferramenta de estudo E isso é importante Pra consolidar Os rumos Que o canal Tricotando com o Zé Vai seguir A partir aí Das minhas férias Depois das minhas férias Em outubro Pra quem não sabe Eu vou tirar férias em outubro E eu vou tirar férias de tudo Eu vou tirar férias do canal Eu vou tirar Sério mesmo, gente Eu vou fazer talvez histórias No YouTube, né? Porque eu acho que o público Pede isso, né? Atenção, gente Eu tenho 37 votos E 51 pessoas Na live Já tá podendo votar ainda Tá? Votem, por favor A pesquisinha Tá rolando ainda É... E outra coisa A Delma Acabou de me lembrar Mas antes eu vou falar Neuza Prasoroto Boa noite A Maria Isabel Tá dizendo que Lindo que você é tudo de bom Conheci e trabalhei com ele Na escola E é mesmo É o código aberto, né? Acho que vocês não vão se importar Se eu ficar virando pro lado Aqui pra ler os comentários, né? A próxima vez eu vou colocar na mesa É que hoje eu vou usar a mesa E eu tô procurando outro setup aqui, tá? Outra maneira de fazer as lives Muita coisa, como eu disse Pode ser que mude É... Vamos cumprimentar o pessoal que chegou agora Neide Grimaldi Boa noite Carla Neto Delma Paiva Boa noite Zé, acabei de instalar o Instagram Obrigado, Delma Quero que muitas pessoas sigam o seu exemplo Porque enquanto eu não ver Um aumento nos números do meu Instagram Diante da divulgação que eu estou fazendo aqui No canal Tricotando com o Zé Aquele sorteio vai ficar pausado Zé, você não pode fazer isso Gente, eu não posso fazer sorteio Tá? Aqui no YouTube Mas eu posso no Instagram Aliás, eu posso no Instagram E isso está em suspenso também Porque eu, antes de fazer uma coisa Eu leio muito Muito Eu procuro informações E eu ainda não senti segurança De fazer o sorteio pelo Instagram Zé, todo mundo faz sorteio pelo Instagram Muitas das pessoas Fazem isso De maneira errada Tá? Então eu não vou fazer Enquanto um Não aumentar o número de De seguidores no Instagram Porque eu preciso que aquilo aumente Para também monetizar Estou sendo sincero É A intenção é fazer dinheiro lá Porque daí o trabalho continua Tá? E óbvio também Aqui a intenção é Ter uma renda A partir do YouTube Que eu já tenho Estou operando no vermelho Para sustentar o canal Tá? E se vier a cumprir com alguma Necessidade minha Alguma conta Pagar, etc e tal Que é o que já faz também Porque, né? Água Água não Mas energia elétrica E internet É o que a gente usa aqui É Eu Eu acho que é nada mais justo, né? Do que fazer um trabalho Trabalhar, né? Para ajudar vocês E do outro lado Vocês também Me ajudam Certo? E falando nisso Tem três formas de você ajudar Diretamente aí O canal Tricotando com o Zé Financeiramente A primeira delas é O superchat Você pode fazer ao vivo aqui Você pode dar A quantia que você quiser Um real, dois reais É só escolher lá na hora Que você clicar No cifrãozinho Que tem do lado Ali perto Da onde você manda a mensagem E Também Você pode fazer O perfil O perfil não Mas a colaboração Através do Apoia-se Apoia-se Que é uma plataforma Que ajuda colaboradores Ajuda não Ajuda fazedores de conteúdo Não era colaboradores Era fazedores Acabei de jantar, gente Tá alguma coisa aqui Tô conversando ainda, tá? Linda Azevedo Meu nome no Instagram É ArrobaJose.Lancelote Deixa eu colocar aqui Meu nome no Instagram Meu Meu Insta ArrobaJose.Lancelote Tá Tá aí meu Insta Deixa eu dar boa noite Aqui pro pessoal Peraí, gente Ai Cadê você? Delma Paiva Já dei boa noite Inclusive agradeci Se ele me lembrou do Instagram Delma, obrigado Neide Sicula Boa noite Rosana Teixeira Ganhei uma máquina E hoje eu consegui fazer O meu primeiro trabalhinho Estou tentando aprender Sozinha Olhando os vídeos É possível Rosana Teixeira É possível Tá Se você for de São Paulo Você pode ter aula comigo Lá na Lanofix Às segundas, quartas e sextas E também aos sábados Na parte da manhã Tá Segunda, quarta e sexta Em horário comercial Silvana Otero Boa noite Patrícia Lopes Boa noite Meu bem Seja bem-vinda Paulo Boa noite Querido Obrigado por esperar As propagandas José Ricardo Boa noite Zé Boa noite pessoal Boa noite Zé José Ricardo Desculpa Não sei se ele gosta Se chama de Zé Linda Azevedo Qual o seu nome no Instagram Já coloquei aí Meu bem Obrigado Tá Tássia Tolentino Oi Oi Tássia Tudo bem Boa noite Meu Insta Arroba José Lancelotti José.Lancelotti Dorvina Linda Dorvina Começou Dorvina Lima Boa noite Zé Tudo bem com você Tudo ótimo Dorvina Hoje eu estou No dia De alta Quero ficar bastante tempo Aqui nessa região De alta Mariana Melo Boa noite Rosana Teixeira Sou do Rio de Janeiro Boa noite Ah tá Você é do Rio de Janeiro Rosana Entendi Donei Júnior Zé Boa noite Boa noite turma Valeu Donei Obrigado pela presença 57 pessoas ao vivo Até pelas contas Aqui do meu celular Pelas contas Deste computador 58 E pelas contas Deste nenhuma Porque não aparece Não é mesmo Bom gente Eu já falei Há muito tempo atrás Né Sobre a mostra Aqui no canal Eu vou encerrar a pesquisa Pra gente já ter um parecer Aqui mais ou menos Do que acontece Encerrar a enquete Vamos lá Encerrei a enquete E eu tive sim 92% E não 7% Uma enquete Concluída com 51 votos Vejam só gente Temos 7% das pessoas Que estão nessa live Ou pelo menos Dessas 51 pessoas Que votaram Que não fazem a mostra Pode ser uma série De fatores Mas o principal Que eu encontro Como Justificativa Da pessoa Não fazer a mostra É Dois pontos Pra que fazer a mostra E eu tá Respondendo A esta pergunta Para Socorro Rangel Muitíssimo obrigado Pelo seu superchat Muito obrigado mesmo 20 reais A Socorro doou Para o canal Tricotando com o Zé Eu acho isso Um amor De um tamanho Tão grande Não é mesmo Esther Gacias Fiz umas compras De cartelas Na Lanofix Será que demora A chegar Sou de MG Esther E pra todo mundo Lá na loja Eu sou professor Tá bom Eu não estou envolvido Com a rotina De envio de mercadorias Eu não estou envolvido Com A parte administrativa Da loja Somente Somente Com Com a parte De cursos Tá Mas Depende De uma série De fatores Você pode ter escolhido O PAC O PAC demora Mesmo Você pode ter escolhido O SEDEX O SEDEX É mais rápido A melhor maneira De você tirar Essa dúvida É Falar Com o pessoal Da loja Beleza Mariana Mello Brits Já deixou O seu like Obrigado Mariana 62 pessoas Na live Gente Vamos lá Esther Garcia Fiz umas compras De cartel Ah já li Desculpe Esther Solange Rangel Socorro Rangel Tá travando A live Tô vendo que tá travando Vou tirar a camerazinha Aqui Pera aí Vou tirar isso aqui Puf Aí acaba de travar A live Parou Quer ver Aí eu ponho ela Só Quando eu for Fazer o trem Ali Tá Donei Júnior Menino Fiz a amostra De uma peça De tricô A mão A amostra Bateu Com a receita Agora as medidas Da peça Não estão Batendo Com as da receita Fazer amostras É vida Agora as medidas Não Estão batendo Com as da receita Não entendi Estão ou não estão Donei Explica melhor Isso aí Porque é isso Gente Quando se faz Uma receita De tricô Eu quando faço As minhas Eu faço Uma amostra Não é mesmo Essa amostra É um pouquinho Diferente A gente vai entender Por que hoje E essa amostra A gente é base Para fazer o cálculo Da blusa Tá E falando em cálculo De blusa A gente curta De esquemas Logo logo Novidades Logo logo Novidades Não vou falar o que é Como é Por que é Mas vai ter novidade Mas eu posso até Adiantar que vai ser pago Não vou dar um curso Que é um curso Que você trabalha Bastante em cima dele Gratuito Né gente Se O canal rendesse mais Não é mesmo Eu até faria Porém Não rende Não precisa de mais dinheiro Gente Zé você está sendo muito Como é que fala Muito mercenário Zé você vai cobrar Para ensinar Se até o estado Cobra De você Para ter uma escola pública Por que que eu Não posso Não é mesmo Ah Zé O ensino público É gratuito Gente É gratuito Para quem só nega imposto Todos Né Então vamos lá E para fazer Para fazer A peça Eu preciso Dessa amostra E com esta amostra Eu faço o cálculo Para fazer a blusa Assim como qualquer receita Tá Dona aí A amostra bateu Estou fazendo a peça Da receita E as medidas Da peça Não estão batendo Com as medidas Da receita Deu para entender agora Então tem algum problema Na receita Né Dona aí O problema não é Do fato de fazer a amostra Pois é Você está fazendo a mão Ou você está fazendo a máquina Porque a receita Era para a mão Se está fazendo a mão Beleza Agora se bater o número De pontos e carreiras Era para dar certo Então você pode ter Um problema na receita E Você pode ter um problema Na receita Ou no que eu chamo De proporcionalidade O que eu quero dizer com isso É Às vezes Quando a gente Faz tricô a mão Pode ser que a gente Por estado emocional Aperte o ponto Né Então Seria o caso De verificar isso daí Tá Manoela Ornelas Te assine o Instagram Valeu Manoela Me segue lá Que daí sai o sorteio Hein Aí sai o sorteio Se não Se não aumentar o número De seguidores lá Não vai rolar Não vai Vai rolar gente É claro Eu preciso só que tenha Mais Seguidores lá Tá Bom Jane Freitas Boa noite Jane Seja bem vinda O que aconteceu aqui Ai Ai computador Sério que você bloqueia Mesmo com a tela Ativa Ô neném Não faz isso com o papai Não Né Ah tá Depois eu preciso mudar Essa configuração Que não sei ainda mexer Nesse sistema operacional direito Né Então gente Eu tava falando Vanille Stable Boa noite Vera Koch Pessoa Boa noite Cheguei agora Só Depois vejo tudo novamente Receita pra tricô manual E tô fazendo a mão também Ah entendi Então pode ser um problema Na receita Ou dessa questão De proporcionalidade Você pode de repente Você fez a amostra Com estado de espírito E tá fazendo A peça com outro Né Isso dá Variação também Tá Eu quero fazer Uma nova enquete Aqui Deixa eu ver O que eu vou perguntar Vou pensar aqui O que eu vou perguntar E vou fazer Uma nova enquete Tá Ah Já sei o que eu vou perguntar Ah Não vou Não vou falar ainda Tá Pera aí Querem Eu tô achando Isso aqui um barato Gente Vocês não estão entendendo Tô realmente A única coisa Que o padrão Desse teclado É diferente Do Mac Eu tô mais perdido Do que segue De tiroteiro Pergunte A sua comunidade Mais uma perguntinha Aí pra vocês Eu quero Interação Nessas perguntinhas Tá gente De verdade De verdade De verdade Deixe esse daqui Pra lá Não vou nem dar Muita bola Por isso aqui Vamos chegar aí Gente Vamos Vamos igualar O número de likes É o número De pessoas Assistindo Por favor E lembrando Se você tá querendo Curtir a live E não tá dando Ou seja Diz lá pra você Fazer o login Vai no aplicativo Do YouTube E assiste a live De lá Que daí Você consegue curtir Consegue compartilhar Consegue fazer tudo Tá Muito bem Gente Vocês querem Que eu mostre Como eu fiz Essa mostrinha aqui Ó Tá Tem umas coisinhas Diferentes nelas Não tem não Tem umas listras Tem uns Uns marcadinhos Aí né Por que será Né Porque hoje Eu vou mostrar pra você Pra vocês Como que a gente pode usar Dois recursos Um que vem com máquinas Lanofix Que é essa regrinha aqui Tá Que eu já vi aí Que tem gente Que não sabe usar ainda E Outro recurso Que é essa aqui Tão tradicional Gente Tão antigo Régua Réguinha mesmo Certo Então vou mostrar As duas formas De contar Agora eu quero saber Se vocês querem Que eu Mostre Como eu fiz Essa amostra Mostrar Como eu fiz A amostra Né Porém Fazer o que Né Vanilde É só clicar Na Na enquete Tá Clica na enquete Pra você responder Na enquete Cecília Iurico Boa noite Deixa eu ver aqui Ah gente Uma coisa importante Antes Eu vou encerrar a enquete Já tá Não vou encerrar não Antes Eu tenho que só terminar Uma coisa Eu falei das formas De apoiar O canal Tricotando com o Zé Falei Do Apoia-se Comecei e não terminei Né O Apoia-se É a plataforma Que ajuda Fazedores de conteúdo A gerenciar Esses apoios Tá E Lá no Apoia-se Se você colabora Com 20 reais Ou mais Por mês É uma contribuição Recorrente Você tem aí A chance de participar Tem a chance não Tem o benefício De participar De um De um canal De um canal não De um grupo Que eu organizo No WhatsApp Que é o grupo Do canal Tricotando com o Zé Certo A outra forma É através do Pix O Pix é mais direto Você vai fazer a contribuição E a chave Pix Está E a chave Pix Está Na descrição Da minha live Tá Ai gente Começou Essas patifarias No meu canal Não vou pesquisar O que é isso O canal Começa a crescer A gente começa A receber um monte De e-mail De gente Tentando roubar O canal A verdade é essa Olha lá Já começou A aparecer Seguidor Aqui no Instagram Está vendo E o pessoal Oferecendo Coisa Para comprar Seguidor Coisa Para comprar Inscrito No YouTube Gente Eu não vou Fazer isso Não vou fazer Não adianta Foge da minha Integridade Foge do jeito Que eu acho Que é o correto De fazer Vou encerrar Enquete Tá gente Vou encerrar Acabei de encerrar Enquete Vamos lá Vamos ver O que aconteceu Aqui nessa enquete 97% Quer saber Quer que eu mostre Como eu fiz a mostra Muito bem Gente Porque aqui Nós estamos Num canal Que é democrático Tá Democrático Solange Corradi Zé Na compra que eu fiz Do trocador de cores Vieram duas regras Dessa E não tenho A mínima ideia Do uso Marta Rezende Boa noite Acabei de chegar Seja bem-vinda Marta Bom Então gente Tinha um pedaço De Escarola No dente Maravilha Vamos mostrar Então Vou ter que conectar Outra câmera Deixa eu ver Se não vai travar Se não vai dar ruim Eu acho que não vai travar Vou conectar Outra câmera Eu vou fazer Essa amostra aqui Que eu fiz É pra eu fazer Uma blusa pra mim E a outra Que eu vou fazer Também é Tá Então como já é Tradicional aqui no canal Tricotando com Zé Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Se não forem inscritos Curtir essa live Por gentileza Gente Fiquem tranquilos Eu encerro A A A enquete A Patrícia Tá aí Vanete Ela já deu oi Já deu boa noite Eu encerrei a enquete E aí A gente vai mostrar Tá Fiquem tranquilos Logo logo Faço mais enquetes No chat A Manuela Ornella Ela está dizendo Na minha SK155 Vem uma régua dessas Azul Provavelmente Dona e Júnior Não recebi dessas réguas De pontos Uma coisa importante Gente Na Lanofix Tem a régua Vocês podem procurá-la No fix Pra comprar Vilma Ribeiro Olá Boa noite Zé Amanhã é aniversário Da Jane Freitas Parabéns Jane Antecipado Parabéns Gente Vamos pra máquina Vamos pra máquina Vocês me informem Por favor Eu vou colocar O outro celular Ali pra Pra fazer Ó Ó que maravilha Já rolou um pix Aqui hein Tô gostando Assim que é bom Gosto assim Deixa eu ver aqui O que tá acontecendo No meu Ah ué Pera aí Gente Eu fiz uma bobagem Porque eu fiz Eu coloquei O título da live Como 17 do 8 Mas era 19 Vanilde Stable O pix é o meu e-mail José Deixa eu colocar aqui Vai José.lancelote Arroba Opa Gmail Dot com José.lancelote Arroba Gmail.com Ah Paulo Usar a régua Bom Mas prefiro contar a amostra E usar a escala Lanofix Direto no corpo Pois Já sai tudo calculado É O problema é que a escala Lanofix Ô Paulo Tem poucas pessoas como você Tem a escala Não tem mais hoje em dia Janifreitas Obrigada Zé Abner Boa noite Giovanni Boa noite Giovanni Tinha live hoje sim Querido Só tava com a data errada Eu fiz as coisas meio na Sabe No papapum Então Bom gente Vamos para a máquina Vamos lá Fica tranquilo Infelizmente Hoje estou fora de casa Infelizmente não poderia acompanhar hoje Já deixei o like Valeu Abner Tranquilo Vai ficar gravado Tá Patrícia Lopes Estou quase 3 minutos atrás Do ao vivo Pois ela fica travando o tempo todo Mas não tá mais travando aqui Tá gente Eu tô vendo no feedback do computador Aqui Tá Bom Vamos mudar Vamos pra lá Bora Bora não Não foi Pronto Agora foi Estou aqui com vocês É Só tô mudando aqui o negócio da câmera Pra eu não perder Eu preciso estudar Por que que tá sobrecarregando O processamento da live Mas cá estou eu E Preciso que vocês me digam Por favor Como é que tá a imagem Tá Eu vou Colocar o outro computador Outro celular aqui Pra conseguir assistir a live com vocês Tá Já baixei o som Ô meu bem Roda o negócio Roda neném Por favor Vamos dar um play aqui Ai gente Ai gente Vocês não tem ideia Tem hora que o youtube Me deixa meio doido Temos 71 pessoas ao vivo Isso é muito bom Vamos igualar o número de likes Gente Por favor Pronto Já abriu aqui Deixa rolar Poupa grandinha Vou fazer um pix Pela minha conta jurídica Tranquilo Vanilde Obrigado Bom gente Vamos lá Primeira coisa de tudo Eu vou Mostrar pra vocês A amostra de novo E aqui Nessa amostra Eu tenho 60 pontos De largura Por 60 pontos De Por 60 carreiras Dentro desse espaço aqui Tá É 20 antes e 20 depois Então a gente vai Primeiro de tudo Montar os pontos Eu podia ter montado antes 10, 20, 30 Muito bem Eu vou laçar as agulhas Nossa o Zé vai laçar as agulhas Vou Ou não Não vou laçar a agulha não Porque demora muito Demora um cadinho Demora um cadinho Vou fazer Pra quem tem A máquina Com a escova do trama Você pode fazer Essa enfiação aqui Que eu vou fazer Você vai colocar As duas escovas do trama Na posição de trabalho Eu quero minha régua de metal Não adianta Achei minha réguinha de metal Deixa eu pegar minha tisoninha Então se você tem uma máquina Que tem a escova do trama E se porventura Sua máquina for uma luna fixe Que pode acontecer também E tem a escova do trama Já no carro Vou pegar aqui Do meu estacionamento Você vai usar As escovas na posição de trabalho Então esse aqui é um carro Da Lanofix SK 280 Que é igual Da 321 até Esse modelo A máquina O carro é igual Tem alguma pouca diferença Mas nada de Só aspecto E no caso Da série 300 A escova é Uma coisa separada Você coloca uma escova Que não Igual a essa aqui Da 280 Que já é colocada No braço do carro E que você aciona Nesse botãozinho aqui Você desce o botãozinho E a escova fica na posição de trabalho Para fazer essa enfiação Na Lanofix Você precisa deixar As duas alavancas laterais Na posição de bolinha Tá? E as alavancas De chamada automática Na posição 2 Certo? Está um pouco para baixo Deixa eu ver se aqui Fica melhor Fica melhor aqui gente Muito bem Então ó Recapitulando Lanofix Para fazer essa enfiação Duas alavancas laterais Na posição de bolinha Alavanca de chamada automática Na posição 2 Escovas do trama Ou colocado o bracinho Que vem com a série 300 Ou acionado No caso da 280 210 A gente coloca elas Para trabalho Tá? Isso para Lanofix Na Brother A gente já tem as escovas aqui Na maioria das máquinas Né? Já são colocadas As escovinhas do trama E a gente vai Levantar o botão Colocar na posição WT E Nós vamos Suspender as agulhas Em um por um E quando eu falo Suspender as agulhas Em um por um Gente É para vocês Deixarem as agulhas Na posição B Em um por um E deixarem as agulhas Na posição E No caso da Brother E D No caso da Lanofix Deixá-las em Na posição Em um por um Tá? Então eu não tiro Agulhas de trabalho Eu deixo elas Todas em trabalho Coloco o fio no guia fio Vou passar Por cima das agulhas Então eu coloquei no guia fio E vim com ele Aqui por baixo Né? E passo Em cima das agulhas A regulagem 6 já está bom Acho que 7 na verdade Porque tem que ser um pouquinho Mais larga Para essa enfiação dar certo Passei o carro As agulhas ficam Já enfiadas Né? E o fio Ficar correndo no meio Dos pontos Volto Vamos para 6 Tá? Zé, não precisa levantar as agulhas Não nessa enfiação Não nessa máquina Tá? Então Caso você queira fazer Esse tipo de enfiação Talvez na sua máquina Você precise levantar as agulhas A minha não pede Nem essa daqui Nem a 280 Para ficar levantando Tece umas carreirinhas aí Em ponto Em fio De separação Ou fio de outra cor E aí eu vou entrar Com esse azul bic Aqui agora Que eu acho que eu vou deixar Na regulagem 6 também Tá? Mas aqui Essas 20 primeiras carreiras Eu posso testar a regulagem Tá? Então vou começar na 6 Se eu não gostar Eu posso aumentar Ou diminuir A regulagem Tirar as escovas do trama E vou tecer 20 carreiras Vou olhar a regulagem Eu gostei dela 12 Estou ajustando O meu contador aqui Eu vou tirar o fio Do guia-fio Descansar ele aqui Do lado da máquina Vou colocar o fio De separação Ou de outra cor Teço 2 carreiras Tá? Então montei 60 pontos Teci 20 carreiras Com o fio De outra cor De outra cor não Teci 20 carreiras Com o fio do trabalho Parei Teço 2 carreiras Com o fio De outra cor E agora A partir daqui Vou dar um nozinho Gente Porque isso é mania Minha A partir daqui Eu vou tecer Mais 30 carreiras Zero Contador Zero Detalhe gente Na regulagem E Com o fio Que eu vou fazer Minha peça 30 carreiras Muito bem Eu vou pegar Dois pedacinhos De fio Vou cortar um pedaço Grande Vou cortar em dois Porque eu vou precisar Dele Para fazer Opa Caiu no chão Na chão Eu vou precisar Dele para fazer Essas marquinhas Aqui Tá? Então essas duas marquinhas Aqui são feitas Com O fio de outra cor E aonde a gente marca? Nós vamos contar aqui A 21ª agulha De um lado E a 21ª agulha De outro Ou seja Eu vou ter aqui no meio Entre as duas marcas 40 pontos Por isso que eu marco A 21ª agulha Não é a 20ª Tá gente? 21ª Zé Você não tem A régua A escala De numeração De agulhas Na máquina Fita numerada É o nome E mesmo assim Você consegue saber Porque entre um pino E outro Que tem esses Rebites aqui na frente Da máquina Tem 10 agulhas Então eu conto aqui Do meio 10, 20 A 21ª agulha é essa 10, 20 Vig... Ih! 21ª agulha É essa daqui O assunto foi sério Com a minha terapeuta Sobre isso aí Da deslalia Pra quem não sabe Eu tô com uma dificuldade Na fala E... É meio ruim É meio chato Ter isso Porque eu trabalho Com a fala Eu dou aula Gente É muito ruim Ficar com dificuldade De fala Porém É... É... Não é nada Que... Que dê ainda Para as pessoas perceberem Vai chegar o ponto Que se não melhorar Vocês vão começar A perceber Eu não conseguindo Pronunciar Determinadas Sílabas Principalmente Com a letra R Tá Fiz as duas marcas Como é que eu faço Essa marca Gente É simples Eu vou voltar aqui Eu vou suspender A agulha Vou colocar O pedacinho de fio No gancho Fico segurando ele No gancho E vou puxar A agulha Para trás Isso automaticamente Tece Porque a lingueta Fecha E o ponto Que estava Para trás Da lingueta Passa Por cima Do fio E fica preso Aqui o fiozinho Esse trapinho De fio aqui Para fazer a marca Depois disso Eu vou tecer Trinta carreiras Dou uma puxadinha Aqui para ficar melhor Vou tirar o fio Não corto Tá Eu tiro o fio Do guia fio Coloco novamente O fio de outra cor Duas carreiras Eu já larguei a tesoura Em outro lugar Coloco o fio Do trabalho Porque eu sou O mestre De não colocar Vim com o carro E derrubar tudo Então ele tem que lembrar E fazer marcas Por exemplo Eu falo isso De colocar o fio Do trabalho Para que eu lembre Sempre de colocar Entendeu Isso é uma coisa importante Tá viu gente Vocês podem Meio que padronizar O tipo De pensamento Que vocês usam Quando vocês estão Tecendo Isso não é nada difícil Você vai falar assim Você vai A gente sempre tem Um diálogo interno Quando está fazendo Alguma coisa Então você No treco A máquina Ajuda se você cria Esses pontos De referência No diálogo Que você tem Internamente Quando está fazendo Treco O diálogo Que eu falo É Eu tenho que Diminuir 10 pontos Sabe E Vai ser assunto De live aqui também Interpretação De receita Eu vejo Hoje Uma dificuldade Muito grande Das pessoas Interpretarem Receita E aí eu quero Ver se eu faço Isso com vocês Brevemente Aqui no canal Tricotando com o Zé Vou tecer Mais 20 carreiras Zé Mas você gasta Fio fazendo A amostra Gente Eu uso Esse fio Geralmente Para fazer A parte De dentro Do acabamento Quando eu Estou fazendo O acabamento Da gola A parte Que vai ficar Virada Para dentro Eu faço Com o fio Da amostra Então acabo Não perdendo Eu arremataria Aqui Mas eu não vou Arrematar Porque não Vamos perder Tempo Vou tirar Com o fio De outra cor Lembrando Que eu sou Bem generoso Com o fio De outra cor Então Depois eu tenho Uma mãe Que faz Crochê Sabe E ela Pega Todas as Sobrinhas De fio Para fazer Então o que Eu fiz Aqui Foi isso Eu vou pegar Outra amostra Porque isso Aqui está Tudo enrolada Essa aqui Eu já Vaporizei Esse fio É o fio 228 Aquele fio Que tem Aspecto De lã Que é o fio Acrílico E Fiz 20 carreiras Aqui eu comecei Com Com laçada E arrematei Fiz 20 carreiras Duas carreiras Com fio De outra cor 30 carreiras Marquei A vigésima Primeira agulha A vigésima Primeira agulha De um lado Ao outro Então de um lado Eu marquei A vigésima Primeira Do outro Também marquei A vigésima Primeira Mais 30 carreiras Depois da marca Totalizando 60 carreiras Nesse intervalo Duas carreiras Do fio De outra cor E 20 carreiras Do fio Do trabalho Tá Para finalizar E arrematar Depois Para a amostra Ficar assim Bonitinha E contar os pontos Com mais facilidade Eu vaporizo Vaporizo A amostra Depois Depois dessa amostra Ter apanhado Um pouquinho Quem me conhece Sabe Eu dou umas porradinhas Na amostra Ou no tricô Que eu estou fazendo Com muito mais força Do que eu estou fazendo Aqui agora Para que ele Se entenda Entre em Entre em acordo Com ele mesmo Essa amostra Que é uma amostra Que eu deixei Um pouquinho mais apertada Porque eu quero Uma blusa mais estruturada E aí agora Eu vou mostrar Para vocês Os dois métodos De contagem De pontos Que eu trouxe Hoje Para a nossa live Para isso Eu vou precisar Fazer um ajuste De iluminação Em cenário Então Eu vou pedir Um pouquinho Da paciência De vocês Fiquem observando A minha máquina Vou deixar o carrinho Dela aqui Para vocês verem Tá Namorem um pouquinho O carrinho Enquanto eu arrumo Vou mexer na luz Dessa imagem Então Vai ficar um pouquinho Escuro Tá bom gente Mas é só Para vocês não ficarem Vendo tudo Que eu vou fazer Vai ficar meio chato Também né E é claro Que eu vou também Conversando com vocês Falando as coisas Ah Uma coisa importante Gente Por favor Se vocês Estiverem assistindo Aos vídeos Do canal Tricotando com o Zé Agora eu vou sentar Vai ficar mais fácil Se vocês estiverem Assistindo aos vídeos Do canal Tricotando com o Zé Não esqueçam De deixar Os comentários Tá Não esqueçam Por favor Não esqueçam De deixar comentários Eu vou depois Responder os comentários Que vocês mandaram Olha gente Olha gente Olha gente Olha Pessoal que mandou Pix Beijão Muito obrigado Deixa eu voltar Aqui com vocês Que eu estou aqui Feito um panaca Mandando beijo Para a câmera E vocês nem viram Beijo para quem Mandou Pix Brigadão Muito obrigado mesmo Sensacional Adoro Eita Espera aí Ô meu bem Ô Patrícia Complicado a internet Deixa eu dar uma Ajeitada aqui Primeiro Eu vou precisar Baixar o tripé Vamos lá Antes de mostrar Eu vou responder Os comentários Deixa eu ver Se vai ficar legal Aqui Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos colocar aqui O melhor jeitinho De mostrar para vocês Olha que maravilha Eita Nossa Vamos tirar os fios Do meio do caminho Né Para quem precisa Ficar vendo o fio Bom Antes eu vou responder Eu vou responder Aos comentários 75 likes Gente Brigadão Brigadão mesmo Deuzenice Boa noite Janifreitas Está agradecendo Alvinil De Patrícia Lopes Estou quase Três minutos Atrás do Alvinil Acho que eu já li Isso né O Giovanni Está dizendo Deixa eu Ler daqui Que eu acho Que é melhor Esse computador Bloqueia gente Que doido Vamos ver daqui Não Melhor não Melhor não Pera 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 Vânia Maravilha de imagem Valeu Vânia Ivanete A imagem está normal Obrigado Ivanete Vanilde Estabele Vou fazer um pix Pela minha conta jurídica Obrigado Vanilde Dulce Freire Estou chegando Boa noite Zé Seja bem vinda Dulce Carine Arruda Oi Zé Aqui é a Carine Minha avó está vendo A sua live aqui Dona Geres Que teve aula Ainda lá no Fix Quarta-feira Um beijo para vocês Um beijo Dona Geres Seja bem vinda Aqui ao canal Tricotando com Zé Lembra que tem bastante Material de apoio Aqui para o curso Não esquece disso Jane Freitas Vanilde Presta atenção Estou entendendo gente Vanilde Estabele Sim Linda Azevedo Para mim está ótima Não está travando Valeu Linda Obrigado Jane Freitas O que é importante É que Sempre te falo Para não ter Que laçar uma por uma Assim Manoela Ornelas Chegou o Abner Valdira Pereira Boa noite a todos Cheguei só agora Seja bem vinda Valdira Jane Freitas Costumo tirar A vigésima primeira Agulha de cada lado Pode tirar também Sem problema O Jane Também dá para fazer assim Ela fica vazia Deise Beltrame Boa noite Atrasada mas aqui Seja bem vinda Deise Jane Freitas Fica exatamente Quarenta pontos no centro Neide Grimaldi Zé Eu faço a minha amostra Com as agulhas Com a vigésima primeira Agulha de cada lado E não coloco elas Trabalhando Pode ser? Pode É que eu acho Que quando você faz isso O último ponto tem a tendência De ficar largo Aí eu faço a marquinha mesmo A Ivanete está dizendo Que o Zé está falando Zé você está falando Muito rápido Muito acelerado Presta atenção Observe-se um pouco Desacelera Gente não dá É assim Eu não queria tocar nesse assunto Mas eu vou tocar agora Eu estou No pico De um De um De um episódio de ansiedade Tá Quando eu tento desacelerar Eu não consigo falar Não sai Então infelizmente Ou felizmente Vai ter que ser um pouquinho Mais rápido mesmo Porque assim É que eu estou conseguindo Articular as palavras Tá É claro Que todo o ambiente Estar ao vivo Né É uma coisa que é comum Para mim Mas Pensem o seguinte Sempre fico nervoso Sempre acontece isso No ambiente que eu estou Propicia isso Né O ambiente que eu falo É esse ecossistema Que a gente está Compartilhando Tá Então eu estou Num pico de ansiedade Grande A deslalia A dificuldade de fala Provavelmente é por isso Né Eu Como eu te falei Para vocês Eu tive terapia hoje Conversei com o meu terapeuta Então Eu tenho que respeitar Alguns limites E se eu for falar Mais devagar Agora Nesse momento Eu não consigo Articular as palavras Tá Então não sai Tá bom Então Mais um pix Aqui Hein Mais um pix Aqui Obrigado 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 Quem está mandando pix Gente Se quiser que eu fale Só me Falar nos comentários Tá Esther Garcia Mandei um pix Para você Quem fez foi Minha filha Priscila 20 reais Um beijo Esther Obrigado Brigadão Jane Freitas Parece uma Parece uma aluna Que é bem generosa Com um fio de sobra Né Vanilde Ivanete Aguilera Dias Geralmente as receitas Pedem amostras bem menores Influenciando o resultado Vamos lá Não é que pede Amostra bem menor É que a receita Mostra para você Ivanete O que foi encontrado Em 10 centímetros No sentido das carreiras E 10 centímetros No sentido da largura Dos pontos No caso Tá Cecília Iurico A amostra De perle Tem que vaporizar É horrível tirar As contas dele A amostra de ponto perle A amostras com frontura Você vai fazer Exatamente a mesma coisa Só que eventualmente A 21ª agulha Cai na máquina De um lado E a outra 21ª agulha Cai na frontura Tá A não ser que você esteja Usando malha cheia Todas as agulhas Da máquina e da frontura Então sim Você vai usar O mesmo método Só que sem esticar A amostra Tá Só para Esclarecer Eu tiro isso daqui Tá gente Deixa eu só ver aqui Olha lá Em pontos que você Não precisa esticar Como por exemplo O ponto perle Você vai manter O perle Você não precisa esticar Você vai fazer a amostra A marca fica De um lado Tá vendo o fiozinho Pendurado aqui Nossa gente Caiu de dentro Do manual Uma agulha De dois orifícios Papai do céu Será que é minha? Deixa eu só ver Um trem aqui Pera aí Bora lá Vocês estão vendo Aqui Desse lado aqui Tá vendo? Tem um fiozinho Pendurado aqui Desse lado E desse lado Não tem Porque a vigésima Primeira agulha Cai ou na máquina Ou na frontura Tem até o esquema Aqui embaixo Tá gente Vocês estão vendo O esquema aqui De agulhas Tá? Muito bem Esse aqui é o manual Da SRP20 É o manual Que eu uso Pra qualquer máquina Qualquer frontura Lanofix Assim como eu uso Qualquer Máquina Lanofix Com o manual Uso né Usava Com o manual Da 326 Todos os meus vídeos Do canal Inclusive foram baseados No manual da 326 Que é Na minha humilde opinião O melhor manual Em português Pra máquinas Lanofix Tem uns recursos a mais Outros a menos Mas dá pra gerenciar Muito bem isso daí Olha gente Que maravilha Vitorioso no Pix Hoje hein Vitorioso no Pix Obrigado É Vamos lá Deixa eu voltar aqui Que eu fiz a besteira De sair né Jane Freitas Ivanete O certo é esse método Que ele acabou de ensinar Se não Dá problema sim A Ivanete agradeceu A Jane Elane Tomita Boa noite Como você tá feliz Por Por Como tu Gente eu fiz tanto exercício Antes da live Ai Jesus Boa noite Como estou feliz Por ver você novamente Obrigado Elane Manuela Manuela Ornelas Você tá bonito Zé Muito bom ver você bem Obrigado Manuela Suzana Pires Oi pessoal Boa noite Oi Suzana Giovanni Também faço renda de biurros Você também não Né Vou te contar Ivanete Eu também estou assim Pois é Suzana Pires Por que você está de boné Aspo a cabeça Não Na verdade eu Adotei Tanto que Tem bonézinho verde Tem bonézinho cinza Tem bonézinho preto E vai ter bonézinho rosa E vai ter bonézinho azulzinho E vai ter bonézinho amarelinho Tá Elza Maria Costa Boa noite Zé Boa noite Elza O Zé costuma usar boné Ele gosta Fica bom E fica mesmo né gente Fica gatinho Acho que fica bonitinho E eu raspei a cabeça Raspei a cabeça gente Porque tava bem difícil De colocar De passar o minoxidil Eu tava até desanimado De passar o minoxidil Bom gente Vamos para o método Tá Primeira coisa de tudo Parte do método De contagem é Fazer uma folha De preparação O que que eu falo Que é uma folha Onde você vai anotar os dados Lá você vai anotar Regulagem Deixa eu até confirmar Regulagem de 6 É a mesma da outra Você vai anotar Os dados Da amostra Que são A máquina que você fez Caso você tenha mais de uma A regulagem que você fez A regulagem do tensor Eu costumo usar Porque eu uso o tensor da Brother Eu coloco sempre no neutro Mas eu anoto isso Obrigado Suzana Eu sei que você não Não tinha outra intenção não Raspei o cabelo Então gente Vamos lá Você anota a regulagem Que você fez O fio que você está usando A cor do fio Todas as informações Que vão fazer parte Daquela peça Ou Que vão fazer parte Da peça que você vai executar A partir de uma receita Né E Respondendo melhor Jane Obrigado viu Obrigadão pelo Pix E eu passei A fazer a amostra Desse jeito Inclusive Voltando um pouquinho Que as vezes Eu estou me perdendo também Gente Tudo tem a ver com A ansiedade Talvez eu vou ter que medicar Não sei ainda Vamos ver Então assim Eu tenho que ter Tudo anotado E aproveitando Era isso que eu ia falar Aproveitando a pergunta Da Ivanete Que fala que A amostra As receitas pedem menos Dá para fazer Montar Só os pontos E as carreiras Que está pedindo ali na amostra Por exemplo Uma amostra Uma receita Pede ali Que tem que ter uma amostra De 27 pontos Por 42 carreiras Você pode só montar Esses pontos 27 Tecer 42 carreiras E medir Tem que dar 10 por 10 Ou Fazer assim E usar esse método Que eu vou usar agora Primeiro de tudo Com a reguinha Ai computador Bloqueia Vai Não quero mais saber de você Pelo menos eu uso A enquete Com a reguinha De contagem De pontos Que vem Nas máquinas Silver Ridge Tá Nas máquinas Lanofix Lembrando que A Lanofix Tem essa régua Para vender Tá Eu parei No comentário Da Luisa Da Maria Luisa Kacharovski O Zé costuma usar o boné E ele gosta Valeu Obrigado Beijo Daqui a pouco Eu desbloquei Bom Gente Vamos para a outra câmera Já volto aqui com vocês De novo Para a outra câmera Já posicionei bonitinho aqui E a gente vai Para lá Cá estamos Muito bem Deixa eu pegar o celular Ai Que eu vou precisar dele logo Logo Então eu pego esse daqui Desculpa a tremidinha Que deu aí Que eu bati no 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 Tripé A gente vai tremer de novo Que eu vou ajustar aqui De novo Muito bem Essa réguinha Ela tem dois lados Um escrito R E o outro escrito S Na que vem Na Lanofix Está escrito Carreiras E pontos Então desse lado R São roles Que seriam Que é na verdade O termo em inglês Para carreiras Tá Vanilde Assim você me deixa sem jeito Mulher Obrigado Nossa Peraí Calma lá É Voltei Vanilde Ela fez um pix de 100 reais Vanilde Obrigado 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 Quem fez o pix e quer que eu fale É só colocar aqui nos comentários Tem mais gente que fez Muito 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 obrigado O coração está quentinho aqui De verdade Isso é É jeito de fazer o trabalho Do Zé continuar É isso aí Estou Passado Está passada? Vamos voltar para lá gente Vamos voltar para o Catiudo Para o Catiudo Né E aí Do lado R A gente vai medir carreiras E do lado S Pontos Que é de Stitches Que é pontos em inglês Certo? E aí A gente usa o lado S Ou o lado de Pontos Para medir Entre uma marca e outra Então não é A partir da marca de um lado E a partir da marca do outro lado Não é É entre uma marca e outra Tá Então eu vou posicionar Minha régua Exatamente Do lado direito Desse ponto E eu vou ler Até exatamente O lado esquerdo Desse ponto Não é o lado esquerdo Do ponto É do lado esquerdo Tá Então entre as marcas Aqui eu obtive Um resultado de Deixa eu posicionar Melhor aqui Se não Fica tortinho Eu obtive um resultado De Trinta e dois pontos Em Dez centímetros Eu vou ler aqui na escala Quando chega do lado do ponto Deu trinta e dois pontos Tá Deixa eu só ver um negócio aqui Gente Vai melhorar um pouquinho A imagem e processo Aí Acho que agora Não vai brilhar tanto Isso Ficou melhor Tá Então aqui eu tenho Vou cobrir um pouquinho Aqui a luz Pra vocês verem Que tá do lado S Aqui tá no trinta e dois Ela é feita Uma escalinha mesmo É que o plástico brilha Tá gente Vocês tão vendo a luz Lá em cima Tá Então essa escalinha aqui É que a gente usa Pra medir Pontos E desse lado Medir carreiras E como é que a gente Mede carreiras Entre Uma marca e outra Tá Então eu coloco O comecinho da régua Lá no finalzinho Da marca de duas carreiras E eu vou ver aqui No comecinho Da outra marca Tá Então eu tenho aqui Pela reguinha Tá do lado certo Tá 44 pontos Em 10 centímetros Zé Mas que imagem que é essa É a régua Que foi feita Com medidas Proporcionais Tá Então aqui ó Eu tenho 44 carreiras E do outro lado 32 pontos Zé Mas eu não tenho Essa régua E não quero contar E não quero comprar O que que eu faço? Você usa essa Né? Só que assim gente É muito mais fácil Fazer com aquela Tá? Vou deixar isso bem claro O que que você vai fazer? Pra carreiras Você vai medir No sentido das carreiras Né? Só colocar direitinho aqui Você vai colocar O zero da régua No comecinho Ali né? Da marca E vai medir Até o outro lado Tá? Aqui Deixa eu colocar Mais no comecinho Aí Aqui eu tive 13 centímetros e meio Aproximadamente 13,7 Na verdade Tá? O que que eu vou fazer Com esse número? Essa amostra Tem 60 carreiras Eu vou pegar O celular Deixa eu colocar Pra rodar a live aqui Porque assim eu vejo Se não tá travando Coisa do gênero Nossa Tá lá atrás Pera aí Pronto Chegamos na mesma página Eu vou pegar Uma calculadora Só que pra isso Eu vou pegar o celular aqui Porque eu não tenho calculadora Deixa eu ver Pera aí gente Ah achei Tá? E eu vou pegar Esses 13,7 Centímetros E vou dividir Eu vou dividir 60 carreiras Dividido por 13,7 Tá? Que é o que eu tenho Em centímetros aqui Não é 13,07 Tá gente? É 13,7 E dá uma dízima periódica De 4,7 Tralá lá Né? Vou dar um igual Eu tenho 4,37 Eu vou multiplicar Esses 4 vezes 10 centímetros Vai dar 43 Ponto alguma coisa Não sei porque Ele exibe o resultado assim Só que esse número aqui Eu arrendondaria Para o número par Mais próximo Então 44 Vocês lembram Quanto deu Com essa réguinha aqui? Deu 44 carreiras Tá? E no caso dos pontos Eu tenho Entre uma marca e outra 40 Pontos Eu vou medir Do finalzinho da marca Até o finalzinho da outra Aqui, né? Dentro das marcas Entre as marcas Deu 12 centímetros e meio Pego a calculadora Eu tenho 40 pontos Lembre-se que é da 21ª A 21ª Dentro tem 40 pontos 40 pontos Dividido Por 12,5 Gente, eu não preciso nem responder Quanto vai dar, né? Porque eu dou um igual aqui Vezes 10 32 pontos Então a gente tem aí Duas maneiras de medir Vou recapitular Reguinha de contagem automática A gente vai colocar o lado S Ou o lado de pontos Entre uma marca e outra E aqui me indica 32 pontos em 10 centímetros Vou colocar o lado R Entre uma marca e outra Que foi feita no sentido das carreiras E eu tenho 44 carreiras Em 10 centímetros Tá? Isso facilita muito Pra quem trabalha com base em amostra E dá uma base Pra vocês Deixa eu voltar pra trás aqui Pera aí E dá uma base Pra vocês Deixa eu tirar a câmera Pra não sobrecarregar o computador Pera aí Pronto Conhecerem já Como que vai ser feita Como serão feitas as amostras Para o curso de esquemas Vai ter uma aula No curso de esquemas Só de amostra Tá? Gente O que que esse método facilita Da reguinha De contagem Você pode contar pontos Com cartela Ponto rendado Você marcou a vigésima primeira Marcou a vigésima primeira E as A marca de carreira Deixando né 60 carreiras dentro Você vai conseguir contar Com essa reguinha aqui E de quebra Vai conseguir contar Com essa daqui também Porque A gente está estabelecendo Pontos de referência Na nossa amostra Tá? Estabelecer pontos de referência Quando você está fazendo tricô É Essencial Pra que você tenha Uma boa execução De uma amostra E A outra coisa Muito importante Pra quando você vai fazer Uma peça com base Numa amostra É primeiro A qualidade da amostra A qualidade da amostra Não A qualidade da receita E A qualidade Qualidade não E A interpretação Que você dá da receita Né Eu estou trazendo essas coisas Gente Porque a demanda Que eu percebo Que não é que eu estou ensinando O que eu ensino na escola Não é isso Mas é uma demanda Que deve ser de todo mundo E não é uma coisa que Ah Eu vou ter uma aula Só pra isso Eu acho que todo mundo Tem que saber isso Né Independente De ser aqui no youtube Ou Na escola É Então O que eu penso é assim Todo mundo precisa saber disso Né Todo mundo precisa É É Ter domínio Dessa Técnica de fazer amostra Pra facilitar Pra não ser chato Ficar contando pontos De carreira em 10 centímetros O que eu fazia E vou deixar bem claro Fazia Não vou fazer mais Agora é Isso aqui Nada mais na minha vida Tanto que eu vou fazer Duas blusas É O E como que eu interpreto A receita Porque tem gente Com dificuldade E a dificuldade Gente Eu observando Do meu lado Como professor Né De fora Não é dificuldade Pra mim Porque eu faço isso Há vários Mas pra quem tá começando Ou pra quem de repente Não teve Uma base de conhecimento Ou de aprendizado Tão sólida Eu acho Que é fundamental Eu começar a abordar Esse tema aqui Porque também Eu vou começar a colocar Peças Executar Peças Aqui no canal Que é uma coisa Que é uma demanda Que vocês me trazem sempre E eu vou começar a fazer isso Só que pra executar Você vai precisar Primeiro de tudo Fazer a amostra E segundo Interpretar bem Uma receita Tá E entender Que a receita Às vezes Aponta algumas coisas Que você pode mudar Na hora de executar E que também aponta Algumas coisas Que você pode imprimir A sua forma de fazer Né Desde que não fuja Do resultado final Outra coisa Que eu quero trazer Pra aqui Pra vocês São É Eu vou chamar De upgrade Né Ou seja De melhorias Que eu fiz Na minha maneira De confeccionar Eu faço tricô Há trocentos anos E eu aprendo Todo dia E eu quero Dividir esse conhecimento Com vocês Aquele que eu Absorvo Do dia a dia Do hábito Do ato De fazer tricô A máquina Né Vamos ler os comentários Do boné Gente Maria Luísa O Zé costuma usar o boné Ele gosta Fica bem pra ele Obrigado Maria Luísa Manoela Ornelas Fica lindo O Zé é nosso gato de boné Disse a Patrícia Ela que tá falando Que eu sou gato Gente Né É Mas eu tenho que Revencer Ih Tá falando Ó Ia sair Reconhecer Ó que loucura Gente Mas eu tenho que Reconhecer Que eu sou bonitinho Não é mesmo E não é feio Arromadinho Tá Ó De barba feita Fica mais bonito ainda Né Não fico parecendo Leôncio Jane Eu gosto Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer o ponto Esmirna Esther Garcia Zé eu tenho esse livro Da Lanofix Que é o manual Da frontura Né Cátia Silva Sim ótimo Amei Obrigada Vanilde Stable Mandou um Pix De cem reais Pagou pelo menos A conta de luz Parte dela Né Porque o trem Tá ficando pesado Viu gente Mas tudo bem A gente vai chegar lá Eu sei Eu tenho fé Que a gente vai chegar lá Tudo vai mudar Tudo vai melhorar Nesse mundo Né Mata 90% da mulher Tô brincando Não sou genocida Mas a terra Tá pedindo socorro Né gente Vamos reconhecer E hoje o que aconteceu Aqui na minha cidade Foi um absurdo Queimada Queimada pesada mesmo Nuvem de fumaça Sabe Vanilde Obrigado mesmo Tá Obrigado pelo Pix Vanilde Só uma colaboração Se eu pudesse Faria até Um valor melhor E Deus abençoe Você e seu trabalho Vanilde Obrigado Mesmo É maravilhoso Você não tem ideia Ah tá Maria Fernandes É você falou Que colocou no neutro Não entendi O tensor da Eugin Não é numerado Que nem o da Lanofix Ele tem Uma escala Que segue Pro número mais E pro sinal de mais E pro sinal de menos Eu deixo ele no meio Tem uma setinha Que se encontra Ali Peraí Só eu Dá Dá Ai ai Vocês vão ver Que eu faço Eu sou que nem o William Bonner Eu faço a live De shorts Tá Só eu Falando que o homem Faz o jornal nacional De bermuda Deixa eu tirar o tensor Aqui Diminuir ele Pra não ficar tão grande Eu e minha barriguinha Vocês viram a barriguinha Gente Deixa eu desbloquear Deixa eu desbloquear Esse tem aqui 8, 3, 4, 8, 20, 8 Pronto A posição neutro Do tensor Da Eugin Eu acho que dá pra ver Ele tem o número mais Aqui O número não O sinal de mais E O sinal de menos A posição neutro Tem uma outra setinha Que encontra com a setinha Que fica aqui dentro Essa posição aqui Que eu tô falando Que é a posição neutra Se eu tivesse ido pro mais Ou melhor Pro mais aqui Tava mais apertada a regulagem A gente usa pra fio fino E se eu tivesse ido pro menos Fica menos apertada a regulagem A gente usa pra Fio grosso Ou fio médio Tá Eu geralmente Quando eu tô usando 3 fios Eu uso a posição neutro mesmo Porque é o suficiente Pra esse tensor Esse inclusive É o tensor Do trocador Porque minhas alunas Que fazem aula comigo Sabem disso A máquina Eugin É maravilhosa Mas o tensor Que não tem isso aqui O tensor da máquina Não tem Essas outras duas anteninhas Aqui Que é por onde passa o fio E aí eu comprei um trocador Por causa do tensor Gente Vocês não estão entendendo É muito melhor Trabalhar com ele Quem tem Sabe Na boa A máquina Eugin É ótima Mas o tensor É ruim O cara que projetou O tensor Ele E sentou em cima Rosane Mello Olá Boa noite Cheguei agora Seja bem vinda Rosane Jane Freita Sou fã incondicional Dessa régua Muito mais prático E tenho também A de cálculo De pontos e carreiras Que é aquela tabela Tinha uma outra régua Da Lanofix também Que eu não lembro Exatamente como é Que funcionava E eu Não vou saber Porque eu quebrei Da minha mãe Quando eu era criança Então Ela não sabia Eu só me entrego Nessas lives Marcos Guitério Boa noite Zé A resolução Da sua live É muito boa Qual câmera você usa Recomendo muito Seu canal Continue assim Você tem muito Boa vontade Cara Eu uso Essa daqui É uma Logitech C920S Acho Que foi um presente Do meu irmão Inclusive A câmera Que você está me vendo Agora Eu uso A câmera Do MacBook Pois é Nem eu acredito Tem hora Que eu vejo Não é possível Que essa câmera É boa E é E é uma câmera HD Não é nem Full HD Deixa eu fazer um negócio Aqui Pera aí Deixa eu só ver Uma coisa Oh bem Olha lá Eu até estou estranhando Porque aqui Para mim Está 360p Agora eu coloquei 720 Olha lá É ótima a imagem Gente Não é tão boa Até para mostrar O tanto quanto Eu sou ruim de pele Mas Vocês me veem bem Né Paulo Uma dúvida Que sempre tive Você mencionou Rapidamente Quanto aos pontos Em recoger Ou deslizado É possível Usar essa régua Também É Paulo É possível É só Fazer a marquinha A marquinha As marquinhas Que são quatro Duas No sentido Das carreiras E duas No sentido Dos pontos São os pontos De referência Como se fossem Coordenadas Para você fazer A contagem De pontos Com a régua Tá Lembrando Você não precisa Ter a régua É muito mais fácil Com a régua Mas você pode Fazer com essa daqui Também Que é a régua Comum Em centímetros Essa é a régua Escala Contagem automática De pontos E carreiras De ponta cabeça Gente Desculpa Pontos e carreiras E essa aqui É uma régua Normal Que veio Com o radar Da brother Inclusive Então é possível Sim Ponto rendado Ponto fantasia Pontos canelados Também é possível Contar Com essa régua Tá Patrícia Lopes Será que só eu Acho o Zé um gato Acho que mais gente Também acha O Sérgio Também acha Maria Luisa Kacharovski Verdade Eu não lembro Que é a verdade Mas se é Tá dizendo que é É Soraya Zé Meu genro fez aquela régua Gostaria de te mandar A foto pra você ver Pra onde? Você pode me mandar No meu e-mail Ou na DM do Instagram Tá Ou no chat do Facebook Tanto faz Meu e-mail Tá na descrição Da live Tá A Vânia Jô Estou assistindo a live E fazendo laços Inclusive Vânia Jô Já que você apareceste Já que apareceste Será se A gente pode fazer Então O nosso merchan Aquele merchan gostoso Aquela propaganda Das capas Que eu quero mostrar A capa agora Peraí A capa As nossas coisas Fiquei pelado A capa gente Essa capa é Dalla no fix Ela tem os dois buraquinhos Pra encaixar o tensor Enquanto você tá Com a sua máquina Protegida e cobertinha Tá Ela tem o tamanho Certinho da máquina Cobre máquina e frontura Mas tem opções Para todos os gostos Para todos os gostos Com a Vânia Do ateliê Vânia Jô Politec E se você quer Comprar essa capa Que eu não sei Se vocês repararam A lã não fixa ali atrás Acho que não deu pra ver Tá coberta também Com a capa dela Que é azul Né Se vocês querem Proteger a sua máquina Do que é Mais nocivo pra ela Que é poeira Tá Depois da umidade Poeira é o mais nocivo Pra uma máquina de tricô Você tem que ter as capas Do ateliê Vânia Jô Politec Tem também Ó gente Case ou envelope Pra cartelas Tem também Ai Eu sempre deixo longe Eu não sei porquê Eu vou pegar os três hoje Só pra me castigar Não vai dar pra pegar Adeu Ó Temos aqui Porta contra pente De montagem Grandão Não cabe nem na câmera Tem que trazer lá pra trás Porta contra pente De montagem Médio Pra quem tem O pente médio E Porta contra pente De montagem Pra quem tem O pente pequenininho Eu tenho alguns Aqui dentro Tá gente Porque tem Mão de máquina E gente Na boa Isso aqui Foi O porta O Porta contra pente Foi Não sei nem o que dizer Pra mim Foi sensacional Ter um troço Que é do tamanho certo Feito Pra isso Tá E o porta cartelas Também Meio xodózinho E vai ter coisa nova Vânia A gente precisa conversar Se você me mandar um catálogo Se você não tem o catálogo ainda A gente conversa também sobre isso Tá E pra você Que quer adquirir As capas Do Ateliê Vânia Jô Ou seja Pra você que quer proteger Sua máquina Seus acessórios Quer proteger também As suas cartelas E seus contrapentes De montagem Lembre-se O telefone Pra conseguir Você pode comprar pelo WhatsApp É DDD 21 9 7 6 3 2 4 1 5 7 DDD 21 9 7 6 3 2 4 1 5 7 Você pode fazer o seu pedido Pelo Instagram Blah blah Você pode fazer o seu pedido Pelo WhatsApp E se usar o cupom Z10off Hashtag Z10off Você ganha 10% de desconto No seu pedido Ou Você pode escolher também um brinde Tá Então ou você ganha um desconto Ou você ganha um brinde Beleza Então entre em contato com a Vânia Jô Através do telefone DDD 21 9 7 6 3 2 4 1 5 7 Repetindo DDD 21 9 7 6 3 2 4 1 5 7 Ateliê Vânia Jô Politec Garantindo pra vocês aí a proteção da sua máquina Pra que ela fique bonitinha Sem poeirinha Tá Lembrando que também você tem que limpar a máquina Não adianta só cumprir Tá E tem vídeo no canal ensinando E tem live também que eu ensinei Tá bom Vânia Obrigado por toda a parceria de sempre Obrigado mesmo Um beijo no seu coração E Seguimos aqui Com os nossos comentários Né Acabou o momento de abar Agora a gente vai fazer Os comentários Valdira Pereira Nossa Tem um trocador guardado E nunca usei Acho que vou usar Valdira Tem vídeo no canal Tricotando com o Zé Vocês conhecem esse canal de tricô A máquina? Então Vai lá O cara é bom O cara é legal Pô O cara é bonito até Diz a Patrícia Que é Né Vai lá Tem vídeo Ensinando Trocador de cores Da Lanofix Da Eugene O YC2 Que é o mais comum Que o pessoal tem Que é da Lanofix Tem até do listrador Gente Listrador Coisa que nem existe mais Pra vender Mas o Zé fez mesmo assim Por quê? Porque ele quer ajudar As pessoas aí do outro lado Assim como as pessoas Me ajudaram hoje Através do Pix Gente Eu tô Passado Passado mesmo Podia ser toda leve assim Zé, boa noite Quando queremos Algo O universo conspira a favor Então Vamos pensar positivo Pois assim As energias boas fluem Com certeza Né Vânia Pode deixar A Vânia perguntou Pode deixar o trocador De fios direto Na máquina Não só pode Como deve No caso da Brother Gente É tão melhor Alonofix Tem o do Y O trocador do YC6 Acho que Y É uma palavra Que também não sai mais Y Não sai Y Eu tenho que fazer Muita força Pra sair Mas enfim Vamos lá Esse é o trocador Do YC6 Ele é Um trocador De quatro fios Ai que coisa linda Dois desse lado Dois desse Meu tetezão Meu lindinho Tetezão de tensor Tá Ai gente O Zé fala umas coisas Depois ele se arrepende Mas tudo bem E esse aqui é ótimo também Ótimo 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 Maravilhoso Espetacular Se eu pudesse Todas as máquinas Minhas teriam Na verdade eu tenho Porque eu uso Menos tensor De todas as máquinas Então Sigamos Maria Fernandes Obrigado Você é muito gentil Obrigado Maria Patrícia Lopes Sobre o Zé ser um gato Não vou me posicionar Porque sei que o Sérgio é ciumento Não é ciumento não Viu Afinal de contas É exclusividade Vânia Jô Valeu Pathy Vânia dá sim Só uso o tensor do trocador Maria Luísa Verdade Que você é um gato Obrigado Maria Luísa Maria Luísa Kacharovski Kacharovski Se eu consigo pronunciar Kacharovski Por que eu não consigo Pronunciar com facilidade Problema Patrícia Lopes Giovanni Não acredito que o Sérgio Seja ciumento Depois de todas as coisas Que eu já disse pro Zé Se ele fosse ciumento Já teria feito Ele me bloqueia Ivanete Aguilera Vânia você faz capa transparente Olha aí Vânia Tá vendo Paulo obrigado Os manuais Só mostram um ponto meia E dizem que se conta Pelo avesso Que pra mim Nunca deu certo Aliás o Sérgio Gente o Task Humming Mandou 99 cents De superchat Olha que lindo Olha só O porta contra pentes Foi a ideia do Paulo Seu seguidor aqui Tá vendo Paulo Obrigado meu querido Tá vendo Você deu ideia Que tá ajudando um monte de gente Cara Olha que maravilha Tá Obrigado Obrigado Vai aparecer uma conta do Nubank Tá aí de novo Dúcia Maria Batista Zé Desculpa Boa noite Zé Desculpa chegar Tade Fica tranquila Live Fica gravada Você pode assistir depois também Roseli Dorte Gostaria de saber se dá pra usar o tensor da Lanofix Ou melhor Da Eugene Na Lanofix Não dá por causa do encaixe Porém Eu usava antes O da Eugene Em todas as máquinas Porque era o trocador que eu tinha O que que eu fiz Eu fiz uma adaptação na mesa Tá Eu prendi o tensor na mesa Com Uma adaptação que eu fiz Tá Ficou legal Por um tempo Até a hora que eu consegui comprar Consegui comprar Ó Louco Até a hora que eu ganhei Junto com a 280 Fruntura Eu ganhei o trocador da Lanofix O YC6 Aí eu fiquei com ele Pra Lanofix Vânia O catálogo já está em construção Arrasa Mulheres Nossa Que espetáculo Porque daí Vânia Eu coloco O link do catálogo Na descrição da live A gente tá com o dente branco Né Olha Eu nem fiz clareamento Bem que eu queria Queria colocar lente Queria ser Queria ser blogueirinho Né gente Blogueirinho Todos os blogueirinhos tem Coloca lente no dente Coloca uns negócios Faz uns procedimentos estéticos Né Queria fazer uns botox Aqui pra tirar as rugas Eu tô empolgado hoje Não sei se vocês perceberam Patrícia Lopes Verdade amiga É claro que ele não deve ser ciumento Comigo Pois se ele for ciumento Certamente seria com gente bonita Ai Giovane Vamos parar rapaz Ô Giovane Vamos parar de se enfiar Dentro do buraco Por favor Porque ó Dentro do buraco Cara O único sentido que você vai conseguir enxergar É pra baixo Para com isso homem Sai desse buraco Oxi Vamos parar com isso Quem é meu campeão? Fazendo o Felipe Neto aqui agora Quem é meu campeão? Hein Giovane? Quem é? Hum Patrícia Lopes Teste que é o Sérgio? É Eu também gosto do tensor do trocador Disse o Giovane Patrícia Lopes Giovane Tu já mostrou fotos tuas E vou te dizer Se tu me desse mole Eu ficava apaixonada E olha que eu conheço a Patrícia Eu posso dizer que sim Eu posso dizer que sim Maria Luísa Falou que vai tentar de novo Raquel Machado Boa noite mestre Zé E pessoal Preciso sair Live bem esclarecedora Bem animado hoje Falando rápido sim Né gente Mas para conseguir falar A Vânia disse que pode fazer A capa transparente sim Sério Vânia Que você consegue fazer A capa transparente sim É sério? Ai meu Deus do céu Hoje eu estou Né Pilhetson 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 Me procura que a gente conversa Olha lá Tá vendo? Isso aí É assim que se faz o negócio Gente É assim que o rolê dá Certo Né Valeu Giovanni Eu falo contigo sim Tá É Cadê Deixa eu ver essa foto Que você mandou aqui Giovanni Ai gente Que legal que é isso De renda de biuro Mas eu não vou nem me interessar Porque eu sei Eu me conheço Vocês perceberam que eu tomei orelhudinho? É coisa do boné E coisa da máscara Gente Vocês acreditam? Tô ficando orelhudo Desoreiudo É ótimo que você está bem hoje Na live passadas Eu estava muito triste Estava mesmo Né gente Tinha sido na mesma semana Que o Que a gente Que eu tinha levado o look Pra Pra virar estrelinha Né Neide Grimaldi Gente Preciso sair também Boa noite Beleza gente Quem precisar sair Pode ir Mariana Melo Sim Percebi que você está empolgado hoje Teve terapia gente A minha japa Hoje eu falei pra ela Que eu me refiro Nos meus diálogos internos A ela como japa Né Ela é japonesa Descendente no caso E É Eu falei Eu falei Você sabe como é que eu te trato Dentro dos meus pensamentos Quando eu Tô nos meus diálogos internos É Às vezes conversando com ela Eu falo Minha japa E quando acontece alguma coisa Eu falo Nossa a japa tá lascada Essa semana Então Né mesmo Ivanete Se você já for do grupo Do Whats do Zé Pede meu contato lá Tá vendo Olha aí Que maravilha Ivanete faz parte do grupo sim Inclusive a Ivanete É uma das colaboradoras Que mais colabora Né Ivanete Né Mariana de Melo Brites Tá conquistando Corações Zé O muso do tricô a máquina Só fato muso Tomar vergonha na cara Pra uma coisa Uma coisa Eu preciso Urgentemente Começar a fazer exercício físico Preciso gente Porque essa ansiedade Todo 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 grande rolê Que é a minha vida Vai melhorar muito Se eu começar a fazer exercício físico E Eu quero muito Tá Muito mesmo Ô Suzana sim É Explicar rapidamente Pra Suzana Porque a Suzana Participou muito Nas lives Que eu falava Do Luke E tal O que aconteceu Foi o seguinte Suzana O Luke Ele tava com problema De displasia Coxa femoral E Idade Né Um dos problemas Maiores dele Na verdade Era a idade avançada dele Que ele já tinha 16 aninhos Que todo mundo sabe Que é um cachorro bem idoso Um cachorro de 16 anos Mas Se ele recuperasse A movimentação dele A gente ia ficar com ele Certamente Não ia ter acontecido O que aconteceu Porém A gente começou A dar no Xvômica CH30 Que foi uma indicação Inclusive De alunas minhas E de inscritos Aqui do canal Durante live Foi a Renata McDermott Que deu essa indicação E ele melhorou Ou seja A parte De mobilidade Boa Patrícia Fazer yoga Tô procurando Mas eu preciso De cardio Eu preciso De gastar energia O meu problema maior É gastar energia Muita energia Tem que ser um negócio Que cansa mesmo Voltando a falar do Luke Aí Suzano O que aconteceu Foi o seguinte Ele melhorou Da parte de mobilidade Começou a se movimentar E o que evidenciou Que já era Uma desconfiança minha Quem assistiu live Que sabe disso Que ele tava Com algum tipo De problema neurológico Né E isso Como ele melhorou Da parte móvel Ficou bem evidente Porque ele começou A vagar Pelo quintal Vagar mesmo Sem sentido Sem rumo Ia e voltava E voltava Até ficar exausto Né Então Quando eu reportei Isso pro veterinário Eu falei Olha Tá acontecendo Assim Assim Assado Ele falou Vamos avaliar ele E realmente Ficou No dia Que a gente Que eu levei ele Que foi na terça-feira Da semana passada Ficou muito evidente Até pro veterinário Ele falou assim É outro cachorro Né Por quê Ele saiu de casa Foi no colo Fomos de táxi Né Tem um taxista Que faz esse trabalho Aqui pra gente É Ele É Foi quietinho No carro Nada do que ele fazia Antes ele fez Então Quer dizer Que tava piorando É Chegando no consultório Ele ficou Dormiu a maior parte do tempo Não Não ficou em pé Na mesa Do veterinário Ele não tinha medo Não tinha nada Nunca teve Não ficou em pé Ele avaliou o cachorro Ele fez exames no cachorro E ele falou Que realmente Ele tava com um problema Neurológico De fundo neurológico Provável uma demência Né É Ele Observou muito bem isso Pra mim Falou Explicou muito Muito bem isso E mostrou Um dos sinais físicos De que isso tava acontecendo De que o vagar dele Tava prejudicando Inclusive a melhora Dele As unhas Da pata traseira Estavam Assim Muito curtas Sinal de que ele vinha Desgastando ela muito Durante esse processo Isso que ele ficava vagando Né Eita nós Foi outro Paulo E aí Susana Tomamos a decisão Que o veterinário Entende Inclusive como um ato De misericórdia De encerrar com o sofrimento dele E eu fiquei o tempo todo Do lado dele Tá Então todo o procedimento Eu assisti Tudo eu vi Foi triste Mas eu sei que foi melhor Pra ele Fazer o que Né gente É Melhor do que deixar Melhor não Mas é Mais justo com ele Do que deixar ele sofrendo Ele ia Ele não sabia mais nem Que ele era ele Né Não Não tinha Acho que cachorro Não tem já isso mesmo Mas ele não sabia Então a gente Optou por isso Né Ó A Ivanete Tá dizendo que ela Gosta mudando de assunto Agora Susana Acho que ficou Bem Eu te posicionei Do que aconteceu Porque Eu sei que você foi Solidária aí A essa história Desde o começo Né A A A Ivanete Diz que ela gosta De ver a máquina Através da capa Se ela precisar De algum acessório É só olhar Através do plástico Susana Pires Estive fora por muito tempo Zé Sinto muitíssimo Eu sei Susana Obrigado Paula Vânia Não tenho a menor Lembrança De ter dado a ideia Dessa capa Acho que não fui eu não Não sou capaz De uma ideia Ah Paulo Quem é meu campeão Hein Quem é Como que não é capaz De ter uma ideia dessa Claro que é homem Oxi Hum 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 Olha lá Mariana Mello Exercício Exercício é vida Susana disse Pobrezinha Meu coração está apertado Meu também ficou Viu Ele foi com a cabecinha Aqui encostada no braço Eu fiz questão disso Porque eu fiquei O tempo inteiro Com ele O quanto eu pude Em os últimos momentos dele Eu quis que ele sentisse Que eu estava lá também Né Ah Lúcia Maria Batista Foi melhor pra eles É Que triste Paulo Ah bom Logo vi que não era eu mesmo Maria Luísa Consegui agora Obrigado Maria Luísa Brigadão Miriam Renoso É muito triste Mas já tive que acompanhar Dois cãezinhos Meus virarem estrelinha É triste Mas temos que ficar do lado mesmo Fique bem Com certeza Você fez isso por amor Sim gente Fiz Só não quero falar muito Senão vou chorar de novo Não foi a primeira vez Que aconteceu isso Que eu tive que tomar Essa decisão Mas foi a primeira vez Que eu vi Que eu acompanhei E é assim Uma coisa mega tranquila Primeiro você anestesia O cachorro Pra ele não sentir dor Porque a injeção Que vem em seguida Causa uma parada Uma parada cardíaca E dói Então ele não sentiu dor nenhuma Ele foi assim Tranquilíssimo Isso eu posso garantir Tá Foi uma pena Que a gente ficou É Nesse Né Precisamos tomar Essa decisão E Mas eu tenho certeza Que foi melhor pra ele Certamente foi melhor pra ele Tá no céu dos cachorrinhos Se existir Tá no céu dos cachorrinhos Né Mariana Susana Pires Com certeza É o amor Certeza Mariana Mello Brits Tem que pensar Que ele teve uma vida longa e boa Chegou a hora dele Continuar a jornada De outra forma Sim Com certeza Eu vou segurar Mas Vocês sabem Que tem o Alfredo né Não que um substitua o outro Não é isso Porque o Alfredo Veio antes Do Luke ir embora Mas o Alfredo Tá me fazendo muito feliz E a Laika também Que é a que ficou aqui com a gente Gente A Laika Ai meu Deus do céu Hoje ela fez um negócio Que eu fiquei assim Besta A Laika tem 11 anos já Gente É Eu fui brincar com ela E ela nunca foi muito de carinho Sabe Ela nunca foi muito assim De Né E hoje ela Ela mostrou assim Que ela tá De boníssima Assim Ela deitou no chão E virou de barriga pra cima Que nem o Alfredo faz E eu fiz carinho nela Gente O Alfredo tá bem A Solange Corradi Perguntou O Alfredo tá bem O que foi Muito provavelmente Foi reação da vacina Só que foi uma reação Muito Né Grande Então eu acho que Agora ele tá de boa Né Tá Cachorro Filhote de 4 meses Né Então a única coisa Que ele sabe fazer É morder O que é natural Ele tava com 30 centímetros Quando a gente Pouco tempo depois Que a gente pegou ele Tava com 30 centímetros Daqui até o Comecinho do rabo Né E agora tá com 54 Então acho que tá bem Né Tá bem Tá saudável Deixa eu ver se eu acho Foto dele aqui Ó Tem essa foto dele aqui Ó E esse é o Alfredo Gente Quem não conhece Passou a conhecer Deixa eu ver se tem mais Foto dele aqui Essa é daquele De quando ele tava Meio dodóizinho Ainda Tem vídeo Da brincando Com o cachorro Do vizinho lá Que é um Rottweiler Tá E eu continuo Com todos os dedos Tá Porque o Rottweiler É filhote Ai gente O Alfredo É maravilhoso Vocês não tem ideia É maravilhoso É muito legal Muito legal mesmo Lembra que eu falei Da minha blusa Que eu quero Amostra Mais estruturada Né Queria uma blusa Mais estruturada Ó Eu tô decidindo ainda Se vai ser aberta E com zíper ainda Tá Mas vai ser mais ou menos Esse modelo aqui Eu acho que eu vou fazer Aberta com zíper sim Vai dar um trabalhinho Mas vou E é óbvio Óbvio Que eu vou tecer ao vivo Né gente Já gostei da última vez Então Não é agora Que eu vou deixar de fazer Né Imagina Suzana Para com isso Deixa eu ler daqui Que é mais fácil Peraí Fica de boa Ateliê Menina Feliz Boa noite Nossa que chato Já passei por isso É muito triste É mesmo Manoela Ornelas Que lindo O Alfredo Né Patrícia Tomaz Faz um tempo Que tu não posta Fotos novas dele Pra gente Ele é muito fofo Vou postar gente Vou postar Que carinha safada Amo cachorro Também Soraya Muito lindo Solange Tá uma beleza O meu tinha alergia A vacina V8 Horas antes Tínhamos que dar antialérgico Pra depois aplicar a vacina Eu acho que pode ter acontecido Isso com ele Mas Né Vamos investigar Vanilde Stable Boa noite Zé e todas as pessoas Que estão participando Até a próxima live Beijo Vanilde Obrigado Mais uma vez Muito obrigado Obrigadão mesmo Manoela tá dizendo Que ela é apaixonada Por cães Que ela tem duas meninas Patrícia Tomaz Vai fazer em malha cheia? Não A amostra Tá em ponto meia mesmo São três fios Fica bem E esse é um fio Eu acho Que é da Santista Eu acho É antigo esse fio Ele é diferente Ele não é o 228 Que a gente conhece Hoje em dia não Ele é bem mais Bem mais estruturado Né É uma jaqueta E linda Pois é Zé faz a blusa aberta Com zíper Tenho certeza que você Vai dar ótimas dicas Sobre a colocação Do zíper Sim Eu tenho um método Pra colocar zíper Mariana Mello Que fofinho Ivanete Zé É uma dessa Que eu quero fazer Pro maridão Mas nunca fiz Nenhuma blusa De lã Do tipo jaqueta Com zíper Zíper é uma jornada Mesmo Pois é gente Zíper é uma jornada Mesmo Que é uma coisa Que eu odeio É barriga De zíper Nossa senhora Ai gente Aquela barriga Que fica Sabe O que aquilo ali Acontece por Duas coisas Na verdade Mas o principal É uma Um O zíper Que não foi Pré encolhido Como assim Zé Encolher zíper Precisa Tá Precisa Um Zíper Que não foi Pré encolhido E que é De uma fibra De repente Que tem Composição De algodão Tal Dois Quando o zíper É maior Do que o espaço Onde você vai Colocar ele Ai a pessoa Dá aquela Esticadinha Marota Na peça Só pra não ter Que cortar o zíper Ai o que acontece Fica tudo Embarrigado Gente Não tem jeito O tecido Ele vai Até antes Da costura Do zíper De um tamanho Chega na costura Do zíper Ele faz isso Vai embarrigado Não tem jeito Então o truque Do zíper É Tamanho Exato Zé Não tem zíper Do tamanho exato Gente Compra zíper Que dá pra cortar Corta o zíper Que não dá pra cortar Mas Sério Não estiquem o tecido E não encolham também Tá Porque senão Ai quem vai ficar Embarrigado Ou Sobrando É o tecido Não é o zíper Vânia Jolim Dos doguinhos Com certeza Valdira Pereira Minha cachorra Teve Teve alguma coisa Quase morreu E bem pequena Mariana Mello Brits Tem uns 13 anos Que eu não faço Blusa com zíper Só coloquei zíper Nas bolsas Vânia Jolim Dos doguinhos Eu também quero fazer Pro meu Pro meu Sérgio A Suzana Tá dizendo Cláudio Infante Uhul Tem dicas de zíper Já Pois é Patrícia Lopes Pro meu Thiago Tem que dar Uma pré-esticada Ai Delma Paiva Quando Marina Reynoso Boa Patrícia Quando começar Eu vou te copiar Peraí que acho que a Delma Falou alguma coisa Antes que eu não li Tá Enfim gente Vamos Ficando por aqui Porque já são 10 e 15 da noite Né Eu Como eu disse Já há algum tempo atrás Estou estudando De fazer essa live Mais cedo Então isso provavelmente Vai começar a acontecer Tá Mas eu vou Antes disso Soltar uma enquete Na comunidade do canal Ou se não Na próxima live Para ver qual que é o melhor horário Estou decidindo isso ainda Lembrem-se O sorteio Do kit De produtos Da Vânia Jô Da Politec Do ateliê Vânia Jô Politec Só vai acontecer Quando eu tiver um aumento Sensível Nos seguidores do Instagram Então se você Tá me assistindo Não tem seguidor Lembre-se Vai lá Não tem Instagram Lembre-se Vai lá Faz um perfil no Instagram E segue o Zé Para você poder participar Deste conteúdo Deste sorteio Tá Gente Muito muito obrigado Pela presença de todos Vou começar a te seguir Ah tá Quando começar Eu vou te copiar Entendi agora Entendi Delma Entendi Cláudio Infante Beijos Obrigado e boa noite Valdira Boa noite Fica bem Manoela Ornelas Grande abraço Zé Muito obrigada por tudo Gente Eu que agradeço De verdade Um beijo pra vocês Fiquem bem Terça-feira Oito e meia da noite O Zé tá de volta Com coisa boa Tô preparando já o conteúdo Pra semana que vem Provavelmente Não vou falar O que é Mas de todo modo Gente Fiquem bem Um abraço enorme Um aperto enorme em vocês Um beijo Pra vocês Do coração inteiro Saibam que eu tô muito Muito feliz De estar aqui com vocês Muito muito feliz Com o resultado do Pix Hoje Tá De verdade Muito muito mesmo Então é isso gente Fiquem bem Uma boa noite Bom descanso Vou posicionar o mouse Aqui pra terminar Dessa vez Direito a tal da live É Sério gente Muito obrigado Beijo no coração Até terça-feira Da semana que vem Oito e meia da noite E quinta-feira Talvez a gente já mude O horário da live Tá Beijão